Olá, aqui é a Lucastro do canal Formiguinha Saudável, e hoje veio trazer para vocês um tema muito legal e que interessa a muitos de nós. Perder aquela gordurinha tão indesejada da barriga. Mas antes de começar já peço que deixe seu like e se inscreva no meu canal porque toda semana estarei trazendo novidades de vida saudável que irão te ajudar nessa caminhada. Também te peço que fique até o final porque a última dica com certeza irá te ajudar muito a emagrecer e diminuir a gordura da barriga. Perder muita gordura na barriga em poucas semanas não. É possível, até porque essa gordurinha levou anos para se acumular aí na barriga não é mesmo? Mas não desanime eu vou lhe ajudar a ter a estrutura exata para você veja melhorias drásticas em apenas 30 dias. A verdade é que você pode perder uma quantidade substancial de gordura da barriga em algumas semanas, melhorar a saúde e ter níveis de energia ativados na sua vida. Melhorando sua disposição diária. Obviamente, todos nós sabemos que para reduzir a gordura da barriga temos que reduzir nossas calorias e comer alimentos saudáveis e há uma muitas maneiras diferentes que você pode fazer. Mas no vídeo de hoje eu quero fornecer um passo a passo super simples que você pode estar ativando a maior chave para realmente perder a gordura da barriga. Pega um caderninho e anota essas dicas. Dica um focar na queima de gordura geral do corpo. Secar a barriga é a parte que exige maior esforço. Então se você está acima do peso, precisa primeiro focar na queima de gordura corporal geral do seu corpo, porque a gordura da barriga não vai sair antes de você eliminar esses quilos excedentes. Nesse primeiro momento é muito importante ajustar sua alimentação. Não se importar muito se come 5 ou 6 refeições no dia. Eu sei que isso às vezes vai ao desencontro do que você aprendeu que comer pequenas porções várias vezes ao dia vai te ajudar a perder barriga e emagrecer. Por um período, é importante você colocar no papel tudo o que você come, para ter um documento exato de tudo o que está acontecendo na sua dieta diária. Tire uma foto do seu início, suas medidas e se pese e uma vez na semana ou quinzenal realize novamente para ver a diferença que já está fazendo na estrutura do seu corpo. Dica 2 Diminuir os hormônios do estresse Cortisol É fundamental para diminuir a gordura abdominal não estar se expondo aos glucocorticoides que podem estar presentes em alguns medicamentos como anti-inflamatórios, alimentação errada que são as cheias de açucares, gorduras vegetais, fast foods em geral podem estar elevando seu cortisol, estresse psicológico do dia a dia podem te prejudicar na perda da pochete. Dormir mal também eleva os hormônios do cortisol, então diminuir a exposição aos glucocorticoides é importante para diminuir aquela gordurinha da barriga que tanto te incomoda. Dica 3 Consumo de álcool O álcool é rico em calorias e pobre em nutrientes. O consumo de álcool está associado com o maior ganho de adiposidade que se deposita justamente em grande parte na barriga. Claro que você não precisa eliminar por completo da sua dieta, caso goste. Porém você precisa ter clareza e bom senso no consumo e no impacto que pode fazer no seu corpo se consumido em excesso. Dica 4 Emagrecer e queimar gorduras sem sentir fome Consumir nutrientes inteligentes vai te ajudar a queimar mais gordura. O que quero dizer com isso é que você não precisa fechar a boca para emagrecer, mas se sentir saciado com alimentos inteligentes, calorias inteligentes. Mas calma não fique aflito, porque te darei algumas dicas de alimentos que são ótimos para potencializar essa queima de gordura. Como alguns exemplos a seguir, troque as proteínas gordas como por exemplo costela, cupim por patinho, posta branca. Troque salmão por peixes brancos. Arroz por abóbora, abobrinha. Troque as castanhas nozes por frutas. Isso vai te gerar mais saciedade, te ajudando a queimar mais gordura. E o mais importante, cada pessoa é individual e é importante estar também consultando um profissional de saúde. Essas são apenas dicas gerais que podem te ajudar. Dicas 5 Melhores seu intestino Quando seu intestino não está funcionando bem, com certeza você terá problemas para emagrecer e com certeza terá maior acúmulo de gordura abdominal. Você já notou que quando você se sente inchado parece que está até mais gordinho? Então algumas dicas vão te ajudar nesse processo. Evite farinhas em geral, oleos vegetais, açúcar refinado, leite de vaca. Verifique com o seu médico se tem alguma intolerância alimentar que pode estar te deixando estufado. Dicas 6 Exercícios físicos É essencial fazer exercícios físicos para ajudar a perda de gordura geral do corpo. Exercícios de força são ótimos para ajudar nesse processo, cardíos, pilates, futebol, escalada, etc. Veja o exercício físico que mais te deixa animado e fácil. Muito importante é não estar sedentário. Dicas 7 Suplemento alimentares Por fim, a última dica que vem revolucionando o mercado e trazendo muito resultado para quem busca eliminar aquela Redofine Caps da Vita Balance é um suplemento alimentar, desenvolvido especialmente para auxiliar no controle do apetite, perda de peso e no fornecimento de mais energia e disposição para a correria do dia a dia. Possui na composição a spirulina, a quitosana, o psilium e o cromo. A combinação desses ingredientes promove saciedade, trabalha a ansiedade causada pelo sobrepeso, acelera o metabolismo do seu organismo, regula a função intestinal e aumenta a energia e disposição na práticas de exercícios físicos. Principais benefícios Auxilia no emagrecimento Ajuda a controlar a glicemia no sangue Diminui a absorção de gordura Contribui para o controle do apetite Potencializa a ação da insulina Diminui a sensação de fome Melhora no cansaço físico e mental Previne o aparecimento de celulite e estrias Ajuda na melhora da imunidade Além disso, o Redofine Caps possui uma garantia de resultados de 30 dias Caso você não fique satisfeita com os resultados A empresa devolve o seu dinheiro nesse período Para te ajudar, vou deixar o link para o site oficial do Redofine Caps na descrição desse vídeo para você acessar maiores informações sobre esse produto que é o novo queridinho do momento Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender os principais fatores que vão te ajudar no combate daquelas gordurinhas tão indesejadas Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal porque toda semana vamos trazer conteúdos para ajudar você a ficar bonita todo dia